O América vai estrear amanhã na Copa do Brasil contra o Santos de Macapã. Amanhã não, hoje. É hoje, né, senhor Jair? Hoje. Hoje é uma noite. Às 20h30. Às 20h30. Tá aí o estádio, Zé Ibala. Sim. Ó. Esse aí tá adiantado? O pessoal fez um treino de reconhecimento ontem e... Ah, lá, o estádio... Elogiaram aí as condições do estádio Zerão. O Zerão, sabe por quê, né? Ah. Por quê? Ah, na linha do Equador. O meu campo certinho. Eu fui treinador lá. O quê? Fui campeão lá. Foi campeão lá? Não, foi campeão lá. Foi treinador. Campeão de porcaria nenhuma. Ah, não é isso. É lá de Macapau. A linha divisória do Gramado e a linha do Equador. Já também. Que bacana, que interessante. Eu fui campeão lá. O Tio ficou... Vai jogar no lugar do... Perdão. O Elvis vai jogar no lugar do Tio, né, que... É, o Tio tá... Ficou aqui em tratamento. Contou o Tio. Ele e aquele menino que veio, ponto esquerdo, esqueci o nome. Dois jogadores estão fora desse jogo. Né? E eu vou... Não, eu vou trabalhar. Eu quero o Tio pra liquidar. Pra acabar. Porque Tio, 2x0... Eu quero o Tio, eu quero o Tio, eu quero o Tio. Nada maravilha.